é isso aqui cara o que que é isso aqui gente quem fala que é isso aqui peraí o que que é isso Michael você que esperta no jogo o que que é isso aqui o diabo de peixe é esse andando aqui cara caraca o que que é isso aqui gente me explica e mandar muito para chegar na água esse peixe em alguém já viu isso no jogo é um dino novo é um dino novo caraca eu nem percebi os dois que viram lá em cima da pedra para ver o que que era né aí eu fui atrás aí que eu vi que era um peixe andando aqui aqui tem um peixe mesmo para a história que vocês sabem né que é na terra entendeu não existe mesmo mas não dura muito tempo não tá é pouca coisa não fica assim porra aqui não tem nem para onde ele ir cara E aí E aí é cadê o ptero filhotinho vai comer aqui cara aí ela tá comenta comenta fugindo no filho da carnívoro come aí E 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 aí Tá bugado. Ih, tá flutuando, hein. Tá flutuando. Agora tá ficando feia. Peixe voador agora. Também existe. Mas ele só salta longe, né? Que ele fica voando. No céu. Vai falar que é peixe voador. Vai até água. Mas a gente tem água aqui perto. Não tem, cara. Aqui ele tá indo em linha reta, gente. Como aqui teve um declive, né? Tá indo pra baixo agora. Ele tá indo em linha reta. Se lá em cima tiver um morro na frente, ele vai atravessar por dentro do cenário mesmo. Dentro da terra. Vai afundar no chão. A saga do beixe pré-histórico. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Você já vira esse bug aí? Alguém, gente? O peixe está subindo agora. Parece que está descendo, né? Só que está indo reto, né? Então, aqui é uma subida. Está indo para o lugar errado, seu peixe. Ali não tem água não, cara. Olha que eu baixei isso, hein? Olha que eu baixei várias vezes. Cadê o peixe? Ele vai entrar na terra e vai sumir. Ele está dando linha reta. Tem que começar a descer de novo aqui o chão para ir não sumir. E é para a árvore de colisão com ele, hein? O peixe subiu. Voando. E beleza. Vamos lá. E aí E aí Será que vai entrar na terra? Ah, dele sobe. Não é funda não. Hoje não caiu nem uma vez o frame do jogo, não deu nem um drop, tá sempre 60 cravadas. Desvia da árvore, quer dizer, desvia não, a árvore não passa dentro da árvore, tem colisão. Pior que ter um paredão aqui na frente, né, cara, vê o que que vai fazer. Vou ter que contornar esse paredão, vai ficar preso no paredão. Vai ficar preso na árvore primeiro, tô com o toco aqui na passoura. Essa atividade é boa, né, siga o peixe. Desliga o peixe, tá me seguindo. Vai ficar parado ali batendo na rocha. Onde que ele vai, cara? Essa é boa. Agora já é, ficou preso. Tchau, tchau. Tchau, tchau.